O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Sempre que as pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Você não sabe onde está, mas ele é pronto o tempo todo, não é? Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Eu gostaria de lidar com o ego. Especialmente alguém do mundo ocidental. De outra pessoa ou o seu? De outra pessoa ou o seu? Eu e os outros. Como você pode superar isso e tentar ser um bom Yogi? Obrigada. Ah, podemos lidar com isso em um instante. Apenas me mostre onde ele está e eu disparo contra ele na hora. Onde está? Eu não sei. Como você sabe que ele está lá? Pelo comportamento. Talvez você apenas seja desagradável? Na verdade, eu não sei. Não. Veja, é assim. Sempre que você se comporta de maneira agradável... Qual é o seu nome? Hã? Alian? Baihan? Ok. Sempre que você se comporta de maneira agradável, você é Baihan. Sempre que você se comporta de maneira desagradável, é o senhor ego. É uma maneira segura de enganar a si mesma para o resto de sua vida? Você só tem que ver. Isso é Isha Yoga. Você só tem que ver. Se você é agradável, é você. Se você é desagradável, é você. Se perceber isso, você não vai gostar da parte desagradável de quem você é. Você vai tratar dela. Não há nada para lidar com. Você está sendo desagradável agora? Não. Você só tem que permanecer assim, só isso. Não é preciso nada. Basta apenas respirar, de graça, só isso, para ser agradável. É preciso alguma outra commodity para se tornar agradável? Não, não, não. Apenas oxigênio e só? Somente quando o oxigênio estiver escasso, é que seu corpo pode se tornar desagradável. Do contrário, você pode se sentar aqui e morrer agradavelmente. De verdade? Diga-me, que outro ingrediente você precisa para ser agradável? Nada? Não, é somente porque você pensa que existe outra entidade que a torna desagradável, como o ego. É o mesmo que dizer, estou possuída. Sempre que pessoas se comportam de maneira irracional, elas pensam que espíritos assumiram o controle. Não, elas não querem ver que são pessoas irracionais. É por isso que elas nunca ficam bem. É por isso que elas nunca se endireitam. O primeiro passo que você precisa ver é isso. Se eu sou agradável, sou eu. Se eu sou desagradável, sou eu. Se eu sou maravilhoso, sou eu. Se eu sou horrível, sou eu. Se você vir isso, você vai acabar com seus horrores de forma bastante eficiente. Você não pode ficar com eles por muito tempo. Porque é um outro espírito chamado ego. É um duende chamado ego. Isso segue, 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 sem parar. Veja. Este é um truque muito bom. Você fez uma pergunta sobre o ego. Então eu pergunto onde ele está. Você diz eu não sei. Este é um truque muito bom. Você não sabe onde está, mas ele apronta o tempo todo, não é? Então é um truque. Não existe ego. Existe apenas você. Às vezes agradável, às vezes desagradável. Às vezes bonito, às vezes horrível. Se você perceber isso, os momentos de horror vão diminuir. Por si só, você não tem que fazer nada. Você simplesmente não precisa fazer nada. Se você perceber que sou eu quem está sendo horrível, aquilo vai começar a diminuir. Você acha eu sou horrível por causa do meu ego ou geralmente por causa de alguém? Isso nunca vai acabar. Você permanecerá um horror pelo resto de sua vida? Ou talvez para além dela? E talvez além, sabe? Você pode achar um emprego no inferno? Veja. Essa é uma boa coisa de ser horrível. Se você se torturar com eficácia e a todos ao seu redor, eles podem lhe dar um emprego no inferno? No céu não há emprego, porque não há nada para fazer. Eles não vão me escolher para um emprego no inferno. Eu realmente tenho que ser duro com as pessoas. Daí então, talvez eles darão. Mas você encontrará emprego. Caso não pare de se enganar com esse negócio de ego, é melhor estar desempregado no inferno. Estou lhe dizendo. Todo mundo vai ficar bem se você ficar desempregado no inferno, não é? Então, por favor, não comece a treinar aqui para um emprego no inferno. Não comece a praticar a desagradabilidade aqui porque você acha que está praticando para um futuro emprego. depois de morrer, pelo menos, vamos tirar umas férias. Agora, muito trabalho. Pessoas que não têm nada para fazer agora ou pessoas que se recusam a fazer qualquer coisa que vale a pena agora estão procurando trabalho para depois da morte. Não, não. Faça tudo o que você tem que fazer agora. Depois da morte, vamos tirar umas férias. Você deve estar tão agradável e imprestável que ninguém lhe dará um emprego por lá. Namaskaram, Sakuru. Eu gostaria de saber a verdade sobre o aumento do vício e do uso de álcool na minha geração, na minha jovem geração. Crianças muito jovens, crianças na escola, estão começando a usar drogas como um porto seguro, como uma fuga para elas. E isso é muito assustador e perigoso. Eu gostaria de saber por qual motivo você acha que as crianças estão fazendo uso disso e qual você acha que seria a melhor forma, a mais orgânica, de tirar as pessoas disso. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade. Há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa. Então, naturalmente, vários desvios acontecem e não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas, dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas no céu, tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma, existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não há nenhum... Não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso, por si só, aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito, muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento, envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tenha envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música... Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado, e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha. Só água? Sim. A bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema como, sendo este a melhor fábrica de químicos, se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e super consciente ao mesmo tempo. Este é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá super consciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada. Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então, você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário. Legenda por Sônia Ruberti Amém. Amém.